toma God que mentira cara 3kp nele matei dei 3kp nele 2kp nele 3kp ave maria tem cara na lojinha God ai essa roxa ai olha que mentira cara amassou o gadeira esse júri é hack esse júri é hack esse júri é hack esse júri é hack esse júri é hack